Eu sou do África, sou paquistana, moro nos prédios da Ásia, na Indonésia, tenho 7 anos de idade, moro em Mangala, moro aqui no Guaia, sou no Rio de Janeiro, moro na Turquia, moro na Colônia. Melzinha, você já ouviu falar de um país chamado Etiópia? Uhum, já ouvi sim. E eu sei que é um país do continente africano e que tem muitas crianças por lá. E é por elas que nós vamos orar no dia de hoje. Que línguas crianças na Etiópia falam? Que língua? Eu sei que alguns países na África falam português como o nosso. É verdade, mas vamos saber como acontece lá na Etiópia. Idioma. A língua oficial da Etiópia é amaritária, quer dizer olá. Diferente, né? E tem muita gente por lá, não é? Deve ter muita gente, vamos saber? População. Etiópia possui mais de 73 milhões de habitantes. Nossa, que monte de gente. Muita gente, viu só? Tiuli, conta um pouquinho da história da Etiópia pra mim e pras crianças. Eu não sei muita coisa, mas o globo terrestre sabe tudo. Vamos saber? Fatos históricos. E o território que constitui a atual Etiópia tem uma das histórias mais antigas do mundo. Olha. O reino de Ashum estava localizado na região e se tornou conhecido por volta do século I. Curiosidade, olha só. Tiuli, tem cartinha aí? Tem, uma criança escreveu pra gente e segundo o que ela escreve, nós vamos orar por todas essas necessidades. Ela começa assim, olha. Olá amiguinhos, querem saber como são as crianças cristãs do meu país? Moro na Etiópia. Aqui podemos fazer cultos e falar do amor de Deus. Vocês sabiam que tem pessoas que não acreditam em Jesus e na Bíblia e até machucam os cristãos? O governo do meu país tenta nos ajudar para que essas coisas ruins não aconteçam. Poucos moradores daqui são cristãos. E quando a pessoa fala que acredita em Deus e na Bíblia, ela passa a ser tratada de forma diferente. Mas quero te contar uma coisa boa. Cada dia, mais pessoas têm ido em nossa igreja e mais amiguinhos meus estão aceitando Jesus em seu coração. Não esqueça de orar por nós, tá? Lembre-se que eu moro na Etiópia. Não, não vamos esquecer de orar não, né Mel? De jeito nenhum. Vamos orar agora. Vamos abraçar com todo amor e carinho a bandeira do seu país. E um pequenininho aqui do meu país, do Brasil, vai orar por você, tá bom? Então recebe aí a bandeira. Senhor Jesus, abençoe todo mundo do país da Etiópia, porque eu não quero que eles fiquem com desobediência. Eles fiquem fazendo isso. Em nome de Jesus, por favor, abençoe eles. Eu quero muito que eu abençoe eles. Por favor, faça isso, Deus. Amém.